O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta segunda-feira, dia 31 de julho. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Foi aprovado na Assembleia Legislativa e aguarda a sanção do governador Wellington Dias, o projeto de lei que determina a inclusão da prova de redação em concursos públicos a serem realizados no Piauí. A medida visa dificultar as fraudes. O projeto de lei do deputado estadual João de Deus, do PT, torna obrigatório a realização de prova de redação em concursos públicos no estado do Piauí. A intenção do parlamentar é inibir a ação de fraudadores de concursos. Para evitar fraude, a gente entendeu que era importante a gente aprovar uma lei que exige, nos futuros concursos públicos, que seja incluída a prova de redação. Porque a prova de redação é ímpar, é impossível você clonar uma prova de redação, é impossível você fazer a prova de redação para alguém e passar para esse alguém copiar. De forma que nós aprovamos agora, essa matéria está sendo sancionada pelo governo do estado e acho muito importante num contexto que a gente tem visto muitos concursos públicos sendo fraudados no estado do Piauí, não só no estado do Piauí, mas também em outros estados. Serão afetados todos os concursos realizados no estado, seja na administração direta ou indireta. Rafael Ferro é recém-formado em direito e dedica boa parte do tempo estudando para concurso. Eu acho importante, porque diante de tantas fraudes que vêm acontecendo, como agora recentemente o concurso da polícia, teve várias fraudes, questão do gabarito e com a redação dificulta a fraude pelos participantes, candidatos. Este professor também é a favor da inclusão da redação. A ideia é seguir uma tendência nacional. Vários concursos do Brasil hoje já utilizam redação nos seus certames, principalmente uma prova de nível médio, onde a pontuação dos candidatos é bem próxima. E também não é avaliado uma prova de títulos, por exemplo. Então a prova de redação tem um caráter subjetivo. Ela vai avaliar a capacidade do aluno de interpretar fatos de atualidades ou fatos relacionados ao concurso que ele está fazendo, para dar esse caráter subjetivo, diferenciar mais as notas, saber realmente quem está mais preparado. Deputados estaduais destacam o bom desempenho do Legislativo Piauiense durante o primeiro semestre. A Assembleia, por mais um semestre, dá sua contribuição ao Estado do Piauí. Por esta casa, passou importantes projetos que vão realmente trazer desenvolvimento para o Estado, melhorar as condições de vida das pessoas. E como parlamentar, a gente fica muito satisfeito de estar dando a nossa contribuição, correspondendo às expectativas da população e fazendo com que o Estado do Piauí consiga atravessar esse período de crise econômica, de instabilidade política, fazendo com que o Estado permaneça no caminho do desenvolvimento. No geral, o primeiro semestre foi bastante proveitoso. Todas as matérias que... A grande maioria das matérias que tramitaram aqui na casa percorreram as comissões, foram votadas em todas as comissões. No âmbito mesmo da Comissão de Finanças, onde estou presidindo, posso dizer com mais firmeza que não existe nenhum processo em pauta, nenhum processo em tramitação. Então, todos os processos que tramitavam na comissão já foram apreciados e também votamos aqui uma grande quantidade de processos em plenário. Então, acho que o trabalho desse primeiro semestre aqui da Assembleia foi bastante proveitoso. A Assembleia Legislativa inicia as atividades do segundo semestre nesta terça-feira, dia 1º de agosto. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo da sessão no plenário, deputado Valdemar Macedo, a partir das 11 horas, na TV Assembleia. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia, no canal 16.1, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você!